Música O mês de setembro é de dissídio para os bancários em Bauru e cerca de 40 cidades ao redor aqui da nossa cidade. Está conosco no estúdio da TV Câmara para falar do movimento grevista em busca de questões econômicas, sociais e melhores condições de trabalho, a terceirização e outras condições relacionadas ao dia a dia dos bancários, a diretora dos sindicatos bancários de Bauru e região, a Priscila Rodrigues. Priscila, obrigado por sua presença aqui conosco. Vou passar primeiro pelas questões econômicas. O que vocês estão discutindo com os bancos, os seus representantes, o índice aqui parece que é de 22%, e qual é, neste momento, a contraproposta ou a proposta original da federação? Boa tarde, Nelson. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho para a população desse nosso movimento no mês de setembro, que é o movimento grevista da categoria bancária. Bom, falando das questões econômicas, a nossa categoria, ela pediu, nosso sindicato pediu um reajuste de 22% para esse ano de 2013. Esse reajuste é o reajuste voltado para o índice das perdas salariais que nós acumulamos nos bancos privados nos últimos 10 anos. Embora a gente tenha alguns bancos públicos, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que acumula 90% e Banco do Brasil 56%. Devido às condições da própria economia, conjuntura atual econômica, nós decidimos com todo o comando nacional que seria um índice muito tranquilo para os bancos, a gente discutiu os 22%. Fora das questões econômicas, esses 22%, a gente pede também para o reajuste da cesta alimentação, cesta refeição e todos os auxílios que, às vezes, o banco disponibiliza para locomoções, a gente também discute o mesmo índice. Qual é a situação dos bancos? Qual foi a reação na mesa de negociação neste momento? Pois é, infelizmente, a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, aquela que representa todos os bancos aqui no Brasil, eles nos ofereceram aí no dia 21 de setembro apenas 6%. Nós sabemos que a inflação real foi de 6,9%. Logo, quando a FENABAN nos ofereceu 6,1%, nós discutimos através de assembleia e a categoria desconsiderou essa contraproposta, o que realmente tem tornado a greve aí uma das maiores greves dos bancários da história. Para as pessoas entenderem como funciona a logística de negociação ou de contato de vocês com os bancos, os consumidores que estão alheios a essa realidade. A FENABAN é uma federação, congrega, é uma questão de instância nacional. Como vocês fazem esta conversação? É regionalizada, é em mesa particular ou vem de São Paulo? Existe uma outra situação aqui local? É, hoje a Federação Nacional dos Bancos, ela tem como representante os principais bancos, né? Todos os bancos que têm sua atividade financeira em andamento, senta nessa mesa, né? E através de um representante, negocia com os sindicatos dos trabalhadores. Os sindicatos hoje de maioria no Brasil são os sindicatos ligados a CONTRAF e CUTE e logo depois vem a CONTEC, que é a Confederação Nacional dos Técnicos da Atividade Financeira no Brasil. Nosso sindicato é um sindicato que tem hoje como maioria aqui em Bauru, ele é regionalizado, tá? Junto com ele tem o Sindicato do Rio Grande do Norte e o Sindicato do Maranhão. Por conta dessa regra, nós somos em três sindicatos, portanto nós não sentamos na mesa de negociação. Mas ainda assim eles dependem da nossa assinatura para poder formalizar. O que nos dá aí uma oportunidade de discutir as pautas. Você falou sobre a questão dos índices, qual é a situação do piso de um escriturário, que acho que é o início de carreira dentro dos bancários hoje, se há diferença entre o profissional que entra no banco privado ou no público? Não, o piso da categoria hoje ele gira em torno de R$ 1.800 a R$ 1.960. Esse é o piso da categoria hoje do bancário quando ele entra no banco e inicia suas atividades. Com a jornada de seis horas. Com a jornada de seis horas. Em que situação está a discussão do PLR dentro da questão do movimento grevista ou do dissídio? Hoje nós pedimos na nossa pauta de reivindicação três salários e mais uma parcela fixa de R$ 5.700. Que na verdade ela até está um pouco distante daquilo que já é discutido há muito tempo. A PLR é participação dos lucros e resultados. Nós estamos hoje dentro do sistema financeiro que no primeiro semestre de 2013 lucrou R$ 30 bilhões. Nós discutimos já há bastante tempo a PLR linear. Porque a gente entende que todos os bancários desempenham as mesmas atividades. Logo, a gente defende a divisão de lucros linearmente. E aí, por conta disso, nós entendemos que não há diferença entre cargos. Portanto, a gente perde três salários fixos e mais uma parcela de R$ 5.600. Que, infelizmente, hoje é apenas 13% do lucro total do sistema financeiro. Qual a reação dos patrões em relação a isso? Com relação à PLR, Nelson, eu acho que é triste, é uma realidade triste. A gente não encontra resistência com relação à participação de lucro. Até porque ela não é um índice que reajusta o salário base. É apenas um prêmio, uma participação nos resultados. Como nós estamos no sistema financeiro que eu te falei que lucra muito, isso não representa 10% de todo esse lucro no Brasil inteiro. Então, para eles é muito tranquilo. Não é esse tipo de discussão que a gente encontra resistência. E para a gente entrar um pouco na questão da tentativa de identificar a postura do sistema financeiro nacional, se há mudança de posicionamento ou de postura na mesa de negociação que vocês recebem entre os executivos dos bancos estatais e dos bancos privados? Na verdade, nós temos hoje dois bancos estatais muito fortes aqui no Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Ainda assim, é importante a gente falar que o Banco do Brasil passou a abrir capital já faz mais de dois anos. Por conta disso, a grande parte da maioria dos acionistas do Banco do Brasil hoje são empresas privadas e investidores externos. Então, hoje a discussão está muito equivalente à discussão que acontece com os bancos privados na mesa. O que muda um pouco é a Caixa Econômica Federal, que ainda tem mantido algumas coisas, como alguns planos de cargo, o que já não tem acontecido mais dentro do Banco do Brasil. Embora majoritariamente público, o Banco do Brasil tem essa fragmentação da questão de capitais. Tem essa fragmentação, exato. E me fala sobre a questão das terceirizações. É um tema que vocês também discutem, novamente, esse ano, em relação à capacidade do Banco de gerir os serviços com profissionais internos e outras demandas que são transferidas para terceiros, como o nome diz. É, muito bem lembrado. Acho que não sei se todo mundo observa ou consegue sentir isso. Aproximadamente, não vou falar até há muito tempo, mas há 20 anos atrás, no Brasil, nós éramos um milhão de bancários. Então, lógico, para quem se lembra, antigamente, a gente ia num banco, ia na agência onde era correntista, tinha-se lá uma bateria de caixas com 10, 12, 15 caixas. Hoje, a realidade está muito diferente disso. Dependendo do porte da agência, uma agência grande na região central, você tem, no máximo, aí, 5 caixas. É, porque, infelizmente, o banco passou a terceirizar diversos tipos de serviço e investiu muito em automação. Então, hoje, quem consegue e tem acesso, por exemplo, faz a maioria dos seus serviços através dos sistemas alternativos na internet, autoatendimento. E, com isso, vieram os fomentos das instituições financeiras em pequenas lojas que passaram a ter a possibilidade de se tornar um correspondente. Então, isso foi aceito pela legislação, isso é permitido no Brasil, o que deu, lógico, um enorme crescimento para esse tipo de canal alternativo. Então, hoje, você vê lojas, pet shops, veterinários, sorveteria, com uma plaquinha lá como correspondente, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, não tem a orientação e não é assegurado pelo sistema financeiro. Então, nós, o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, inclusive, temos uma ação já há muito tempo, uma discussão na Justiça com relação a isso. Porque se tem muita... Infelizmente, nós temos resultado aí de muitos problemas ao longo do período do que começaram essas terceirizações, que elas começaram a ser liberadas. Um caso recente em Sorocaba, um agente que fazia recebimento de serviços bancários, ele foi vítima de uma fraude de R$ 800 mil. E isso a gente sabe que vai acontecer cada vez mais, porque o sistema financeiro, para ele poder funcionar, ele precisa vir acompanhado da segurança do sistema financeiro. Agora, enquanto as lotéricas já eram conhecidas como prestadores de serviços alternativos, para fazer com que os correspondentes tenham essa gama de serviços dentro do banco, com um número menor de profissionais, se é esta a impressão, você tem os serviços de suporte em aumento desproporcional de volume. Como fica essa relação? Fica, como eu já disse, Nelson. Ela fica realmente extremamente prejudicada. Nós temos aí os resultados disso. E também, para a gente, outra discussão, a questão salarial. Hoje você tem, por exemplo, profissionais que trabalham dentro da lotérica ou desses estabelecimentos comerciais, que recebem pouco menos de um salário mínimo, para desempenhar toda a atividade que seria de um bancário, com uma carga horária de mais de seis horas. Então, isso realmente contradiz as leis trabalhistas e as vitórias já adquiridas da nossa categoria. Agora, esses profissionais que atuam nessas redes, eles têm algum tipo de treinamento pelos quais os bancos, já que existe essa situação de correspondência, realizam para a garantia do sistema financeiro das regras? Não, Nelson. Nenhum tipo de treinamento. E como fica a questão da orientação ao cliente, aproveitando a questão do movimento grevista, para quem, eventualmente, não tenha conseguido ou está enfrentando dificuldade de pagar a duplicata, algum boleto, de não utilizar o serviço bancário, neste momento, em função do movimento de greve? Nós pedimos, nós entendemos, estamos aí no 12º dia de greve, e, realmente, a gente vê o sofrimento da população, que muitas vezes não tem acesso a canais alternativos. Existem serviços como, por exemplo, folha de pagamento, alguma nota promissória, ou despesas com boletos de DARF. Então, existem serviços que não são atendidos dentro dos canais alternativos. E a gente tem presenciado aí uma grande dificuldade, e até ônus financeiro para a população. O que a gente orienta, o correntista, ele deve, no momento que ele tentar e precisar fazer qualquer tipo de serviço, dentro da instituição financeira, quando ele não conseguir, Nelson, realmente realizar, é importante que ele registre no saque da instituição financeira, onde ele é correntista, que é o sistema de atendimento ao cliente. Posteriormente a isso, ele sempre disponibiliza um número de protocolo. Com aquele número, o Banco Central, ele é o órgão regulamentador das atividades bancárias. Você deve ligar no Banco Central e orientar, passar esse número de protocolo, e notificar o Banco Central que você fez uma reclamação, solicitando o acesso a esse serviço. Em cinco dias úteis, o Banco Central, obrigatoriamente, tem que responder. O que garante uma proteção para o cliente, para que ele não tenha que pagar nenhum juros. Então, isso, muitas vezes, é obrigado pelo Banco Central, através da instituição financeira, a exigência para que o correntista não tenha o ônus, por exemplo, dos juros, do pagamento ou do recebimento. Se isso, assim, não resolver, o que a gente realmente nunca viu, historicamente, o Banco Central realmente responde, não tem como, porque a instituição pode até perder a regulamentação da atividade, mas se isso acontecer, a gente pede que o processo seja encaminhado ao pequenas causas, que fica aqui no poupa-tempo, que imediatamente também, eles fazem valer a legislação com relação aos serviços obrigatórios que o sistema financeiro tem que disponibilizar para o correntista. Priscila, obrigado por sua presença aqui para atualizar conosco a relação de patrão, trabalho, empregado e as questões do dia a dia do profissional bancário. Ótimo, Nelson. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.